Boa tarde, vamos lá para mais um dia né, tarde começando, depois a gente almoçou aqui, trompei o rapaz da dupla Bruno Césio e Marquinhos fazendo divulgação dele no posto aqui, agora estamos comendo um docinho, um petisquinho aqui, ele está na foto aí, muito bom isso aqui, agora vai conhecer a prainha de Pongaí, saindo do posto aqui, vamos chegar lá, daqui a pouco acompanha as imagens aí, vou conhecer a prainha de Pongaí, vamos lá, chegando lá. Marinha de Pongaí, olha que lugar gostoso gente, olha, sosseiro hein, avó. Prainha gostosa né, nossa que prainha gostosinha isso aqui hein, olha que sossego durante de semana isso aqui, olha que delícia hein, adoro, vamos continuar, vamos trabalhar, vamos Tchau.